Eiii, tamo de volta com Total War Three Kingdoms, galera. Ahn, vamos vir aqui. Colocar nossos crossbows aqui preparados pra atirar nos inimigos. Ahn, a cavalaria, talvez, hein. Vamos colocar eles aqui também, que eu pretendo ir pra cima com eles. Ahn, vamos colocar nossos espadachins aqui na deles. Acho que dá pra subir aqui e vir pelo canto, hein. Vamos fazer um ataque sorrateiro aqui? Meio ninja, assim, um ataque sorrateiro. Ahn, vem vocês pra cá. Dá pra empurrar isso aqui. Vocês três vêm pra cá. Ahn, nossos lanceiros queridos vêm pra cá, que é o que a gente vai usar. Eu vou usar esses caras aqui nas muralhas. Vem vocês pra cá. Pra cá. Vem vocês pra cá. Vem vocês pra cá. Se eu fizer esse cerco errado, a gente vai perder. Mas eu vou fazer ele direitinho. Vambora. Vão pra cá. Vão pra cá. Cadê o cara com a parada? Invade aqui. Sobe aqui você. Pelo menos mais dano do que os arqueiros a gente dá. Nossa, são defensores da terra, mano. Agora que eu tô vendo. Esses caras são extremamente fortes, cara. Nossa, já tá botando pra fugir nossos caras ali, olha. Já tá fugindo todo mundo aqui, mano. Nossos guerreiros lanceiros. Não tem problema, não. Se a gente conseguir invadir o território aqui, conseguir invadir o castelo do cara, com esses caras aqui, a gente tá feito. Olha o dano, cara. Esse tiro ardente aqui tá arregaçando a gente. Nossa, não consigo nem passar direito. Vambora, a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos subir. Eita, mas peraí. Ah, beleza. Tá bom. Os caras tão indo, tá certo. Tamo chegando, tamo conseguindo. Esses aqui vão subir. Ih, cacete. Nossa. Beleza, a gente tá indo, ó. Devagar. Os caras aqui vão fugir. Não vai dar pra eles segurarem a gente por muito tempo, não. E eu vou tacar a cavalaria em cima deles. Vai ser o charge mais louco que eu vou fazer. Nossa senhora. Ah, esses caras aqui tão subindo. É nosso. Beleza, conseguimos subir. Vamos vir pra cá, pra baixo. Eu não acredito que a gente subiu, cara. Vamos ver. Quebrou o portão. GG. Vamos pra cima. Caramba, mano. Vamos vir pra cá. Aê, conseguimos, cacete. Rugido. Pronto. Pronto. Tiramos o cara de cena aqui agora. Luta aqui. Os caras são tudo fugindo da gente, mano. Tá dando certo. Mata esses caras aqui. Tem esses aqui também. Vem mais pra frente aqui. Acho que eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá e vou encher de tiro esses caras aqui. Vou vir aqui com o Liu Chong. Aproveitar que ele ainda tá no cavalo, né? Aê, charge pelas costas. Quase que a Zen Ji-Wan morreu, a mulher dele, né? Beleza, tá funcionando, tá funcionando, tá funcionando. Ataca aqui. Vou atrás desses caras aqui, maluco. Tira a moral de geral. Tá funcionando aqui. Tá todo mundo fugindo. Tá funcionando por enquanto. Vamos fazer todo mundo fugir aqui, mano. Vem cá pra dentro. Ah, vitória, mano. O rugido do cara aqui fez todo mundo fugir, ó. A gente ganhou. Caramba! Foi bem melhor do que eu esperava. É nosso... Nosso portão. Nossa passagem. GG, maluco. Utilizar esse cara? Acho que não, hein? Vou liberar. Vamos ocupar. Recuperamos os suprimentos. A gente vai ficar um tempo machucado, mas a gente recuperou os suprimentos que a gente tinha. Vamos pegar zelo com ela aqui. Pra aumentar o dano que ela dá. Eu queria armadura. A Zenji One não tem armadura, né? Nunca tem armadura ela. E... A gente vai recuperar aqui no próximo turno. Ao invés de... Olha isso aqui, cara. A fortificação tá nível máximo. Por isso que a gente tomou um pau dos caras no começo ali. Tomou bola de fogo na cara. Aqui eu dei uma avançada depois que eu encerrei o vídeo passado. Pra gente poder chegar no inimigo um pouquinho mais rápido. E vocês não terem que ficar vendo eu passar o turno toda hora. Aqui tem esse exército aqui. Será que dá pra expulsar daqui? Vamos ver. Vitória incontestável. É nóis. Beleza. Agora é só esperar o pessoal se recuperar. Renda. Vamos ver o que eu faço aqui. Esse cara não vai me atacar, né? Provavelmente ele não vai me atacar. Vamos ficar fazendo uma emboscada aqui. Enquanto a gente se cura da briga que a gente teve aqui. Vamos fazer uma... Uma cidade maior. Não, peraí. Não, acho que eu vou fazer comida, cara. Comida é muito melhor. E eu já posso recrutar as unidades de lança imperiais que eu queria. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza. Aqui, mano. Dragões celestes. Meu irmão. Vamos lá. Eles custam 800 e pouco. Versátil. Bom contra montaria. Tem arma à distância. Que... Cara, eles são muito poderosos, cara. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu não preciso de comida, não. Vamos recrutar uns dragões celestes aqui. Ahn... Você. Você. Meu Deus do céu. Já temos drag... Agora temos dragões celestes. Olha que... Que absurdo. Que absurdo. Eu podia recrutar trabuco, mas não vou recrutar não. Dragões celestes são extremamente roubados. E vamos passar o turninho e rezar para não morrer pela falta de comida que o nosso exército sofreu, né? Vamos lá. Revolta. Não. Sai fora. Os caras... Essa mulher é maluca querendo recrutar os turbantes para a coalizão? A mulher entrou em guerra contra os turbantes amarelo. Tá bom. Convidar Salsal para entrar na coalizão? Mano, Salsal é louco. Tamo vivo ainda. Alguém morreu. Ahn... Recrutamento... Olha isso. Reposição, velho. O pequeno conquistador. Sanse, filho do falecido Sanjian, ganhou fama ao redor dessas passagens, paragens por suas façanhas ao conquistar as terras do sul. O povo passou a chamá-lo de o pequeno conquistador. E você ouve menções a ele em todos os cantos da sua capital. Recrutamento aumentado. Que isso? Por causa do Sanse? Que loucura. Ahn... Vamos aqui upar o nosso general que pegou nível. Ahn... Blá, 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 blá. Consideração. Vamos pegar isso aqui. Depois a gente pega a vingança que a gente pode assustar os outros. E a gente arregaça com esse general aqui. Ah, cara. Acho que eu vou pegar... Pronto. Perspicácia para ele. Tá bom. Ahn... Esse exército aqui está se recuperando, né? Se recuperando aos pouquinhos. É... Dá para tomar essa cidade aqui? Não dá. Ahn... Qual que é o meu território? Aqui já é território do Iwanshu. Vamos vir para cá. Próximo turno talvez a gente consiga tomar... Espera aí. Dá para eu chegar aqui? Deixa eu ver. Dá para eu chegar aqui? Dá para eu chegar aqui? Eu não estava conseguindo enxergar. Eu vou tomar esse lugar aqui. Vitória acirrada. Vitória incontestável. Boa noite. Eu vou... Pegar suprimento. Que é o que eu estou precisando. Me dá suprimento militar aí, doido. Ih, não tem como pegar não? Beleza. Vamos recuperar... Vamos recuperar os pouquinhos, então. Ao invés de recuperar com... Com saques e espólios. Beleza. E o Iwanshu está perdendo aqui, mano. A gente está destruindo ele. Vamos recrutar aqui... Dragões Celestes? Não. A gente já recrutou. Olha isso aqui, mano. Olha que sujeira isso aqui, galera. Essa é a maior sujeira que eu já vi na minha vida. Olha a quantidade de inimigo que está num lugar só para me atacar. É muito sujo isso, cara. Vamos lá. Vamos atacar esse cara aqui. Matar ele com batalha noturna. Vitória acirrada mesmo com batalha noturna? Está de sacanagem, né, jogo? Porra, está de sacanagem. Vamos lá, então. Salva. Olha esse exército merdinha, cara. Como é que eles são fortes? Vamos iniciar a batalha, então. Acabar com ele. Por que eu nunca consigo ver... Ah, eles estão bem ali. Eu já ia falar que eu nunca consigo ver os caras. Mas eles estão bem ali. Vamos lá. Começa aqui de boa. Aquela mesma formação de sempre, cara. Não tem... Não tem o que pensar aqui. Faz aqui. Spear wall. Vambora. Mais aqui atrás, né? Dessa vez eu vou usar esses caras aqui... Como arqueiro também. Dessa vez eu vou usar esses caras como uma espécie de arqueiro. Esses lanceiros aqui novos. Vocês vão atirar no inimigo, meus bons. Meus cavalinhos. Vem pra cá. Vou mexer vocês solo. Eu acho que é isso, mano. Se a gente fizer uma formação... Ah, eu vou... Ah, o Yan Baihu, é claro. Vem cá, bandido. O Yan Baihu a gente vai usar pra... Pra encher os caras de flechada. Vamos lá. Vamos lá. Não querem vir pra cima, vão tomar flechada. A regra é clara. Venham pra cima. Ou o Yan Baihu vai meter flechada em vocês aqui. Vamos lá. Vamos aumentar a velocidade aqui. Olha como esse cara corre, velho. Esse cara é muito rápido. Pronto. Mete flechada aqui, Yan Baihu. Piu, piu, piu. E vai embora. Piu, piu, piu e vai embora. Beleza, já sai. Piu, piu, piu e vai embora. Ó, quase fiz recuar o maluco, olha. O cara fez a cortina de fumaça. É igual ninja. Tá morrendo, joga a bolinha de fumaça. Ai, ai. Aqui a gente tá chegando aqui com a nossa... Nossa galera aqui. Dá pra duelar? Até dá, mano. Vamos duelar com eles. O Lua de um consegue vencer eles no duelo. Eu acho. Vem pra cá. Yan Baihu, daqui a 20 segundos a gente taca uma flecha de novo. Vamos duelar. Derruba do cavalo. Ae, derrubou. Já começou bem. Ae, já resetou o cooldown da habilidade aqui. Fiz os caras fugirem com flechada. Ai, que legal. Vamos fazer de novo aqui. Não, não vou duelar com ninguém não. Vamos mirar no capitão deles. Vamos lá. Toma. Toma. É muito foda, cara. Vamos vir pra cá com a cavalaria. Vamos pegar na porrada os caras que tão fugindo. Não deixar ninguém vivo. Beleza. Vamos atacar os três aqui que tão fugindo. Vai ser um massacre isso aqui, né? Vou meter flechada nesse cara aqui. Talvez eu consiga matá-lo. Ih, o cara ficou puto, velho. Ahn... Vou aceitar o duelo com o outro ali porque ele é mais fraco. Vamos meter flechada nos turbantes aqui, nos lanceiros. Vai tomar. Piu, piu, piu. A intenção aqui é perder pouca gente, galera. Perder pouca gente aqui é mais importante do que... do que vencer a batalha. Melhor coisa que a gente faz é... E aí, os arqueiros funcionaram aqui, ó. Serviram pra... expulsar aquele cara ali no tiro. Quer dizer, a flecha desse... desse cara aqui serviu pra expulsar o cara no... no tiro. Pensei que não fosse funcionar. Toda vez que eu tentei usar esses personagens como arqueiros, eu dei pouquíssimo dano. Beleza, venci o duelo. Vou duelar com esse cara aqui. Não, ele não quer duelar, não. Ih, vai duelar. Beleza, vamos derrotar o máximo possível. Eu acho que a gente pode sair de uma batalha e ir pra outra. Sair de uma batalha e ir pra outra. Sair de uma batalha e ir pra outra. Acho que dá pra fazer isso. Beleza. Bater nesses caras aqui, mano. Fora as da lei, o redimido tem que morrer. Dano em área. Eita porra, jogou a lança de volta pro cara. Isso tem honra. Beleza. No que morrer, esse general aqui acaba. Esse comandante aqui acaba a batalha. Mata os fora da lei, redimidos. Mata esses guerreiros aqui. Lanceiro, peraí. Mata o lanceiro. Mata isso daqui. Mata isso daqui. Pra isso que tá servindo a cavalaria nesse episódio aqui. Se a gente usar a cavalaria pra outra coisa, ela não vai ser útil, não. Porque ela não tem lança, essa cavalaria. Aí, morreu. Acabou. GG. Eu não vou nem perseguir mais, porque... A gente tá na vantagem fudida, né? Vitória incontestável. Morreu todo mundo, cara. Não sobrou um comandante pra comandar o exército deles. Eu vou pegar... Reposição. Todos os demais fugiram de mim, ou é impressão minha? Eu acho que eu consigo atacar esse daqui. Eu consigo. Derrota acirrada? Não. Vitória acirrada? Acho que é bom ir pra mais uma batalha, não é? Vamos pra mais uma batalha. Caramba, mano. Uma seguida da outra. Vambora. Aê, tamo aqui, mano. Já armei antes da gente começar essa batalha aqui pra dar tudo certo. Parece que todo mundo tem posicionamento de guerrilha nesse exército aqui, né? Quase todo... Menos a unidade do... A comitiva do... Do cara aqui com os crossbows. Eles são os únicos que não tem... É... Guerrilha deploy. Vamos vir aqui pra gente duelar e tacar flechada no cara, né? Oculto, fora de... Vamos aceitar. Beleza, você vem duelar. Enquanto isso, o Yan Baihu, nosso bandido, vem aqui do outro lado. Do outro lado do rio. Os cavalos vêm pra cá. É tudo camponês, mano. Camponês são tão fracos. Vamos lá, vamos comandar isso aqui. Eu tô no comando da bagaça aqui. Vou atirar nesses caras aqui, vamos ver. Olha que bonito, galera. Ah, não posso duelar com você. Sai fora. Já fizemos correr aqui, olha. Não, para de me chamar pra duelo. Sai fora. Quero duelar com ninguém, não. Acho que eu vou só ficar farmando nesses caras aqui. Melhor coisa que eu faço. Meu exército tá chegando aqui, o outro cara tá duelando. Vamos usar uma habilidade aqui. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não, mano. Os caras tão me tacando flecha de fogo. Que babaquice. Vamos atrair o fogo deles pra esse lado aqui. Ué, já queimou a árvore. Que rápido, né? Tipo... Normalmente o fogo demora a queimar ou espalha de uma árvore pra outra. Vamos aceitar o duelo de novo. Agora queimou outra árvore. Vamos meter flechada aqui. Vamos atacar cada um desses caras aqui com a... com o melhor charge de todos. Esses camponeses são... chatos, mas... eles não aguentam um regaço nosso, né? Vamos fazer esses aqui recuarem. Esses caras não aguentam não, mano. Esses caras não aguentam porradaria, não. Essas unidades imperiais vão dar um estrago absurdo neles. Lanceiros camponeses... Nossa, tá morrendo tudo, cara. Tá morrendo todo mundo. Ah, esse aqui já tá fugindo já. Duelo com esse aqui. Vamos lá. Pronto, o último dos duelos. Os caras aceitam duelo assim, né? Tipo... os turbantes amarelos toda hora aceitam duelo, cara. É incrível. Vamos atacar esses caras aqui. Acho que eu vou só acelerar agora. Não tenho o que fazer. Vambora. Charge esses malucos aqui. Acho que vai morrer todo mundo já. O duelo vai acabar com esse maluco aqui. Pronto. Pum. Acabou. Vitória, mano. Victory is ours. Vamos vir aqui nesses lanceiros camponeses aqui. Não tem nem mais o que fazer. Horas da lei redimido. Mata aqui. Aqui tem um monte de lanceiros camponeses. Olha isso aqui. Vamos acabar com todo mundo aqui. O máximo que der. Aumenta a velocidade. Caramba, mano. Os caras tão eslacando. Para de ficar parado aqui. Pronto. Acho que já chega, né? Farmamos o suficiente com esses inimigos aqui. Vamos encerrar. Menos um. Eu acho que esses caras não vão ousar nos atacar novamente. Eu tenho essa ligeira impressão de que eles aprenderam. Ah lá, recuou todo mundo. Eu não consigo mais continuar. É melhor eu ficar na minha aqui. Talvez se eles se juntarem, ó. Se esses aqui, esses aqui e esses aqui se juntarem, eles vão dar uma boa luta, né? Talvez. Talvez se eles se juntarem contra mim, eles dão uma bela de uma luta maneira. Vamos construir umas defesas aqui. Cadê você, Lobu? Lobu, quanto tempo para chegar aqui em Xanxá? Em Xanxá. Xanxá. Beleza, próximo turno. Xanxá será minha. Aqui. O que tem aqui? Ah, eu tenho que trocar. Vamos lá. Um. Dois. Vamos trocar por você. Vamos trocar por lanceiros agora, né? Guardas lanceiros. É bem melhor ter guardas lanceiros. Nessa etapa do campeonato aqui. É... Ter escudo contra esses caras aqui mais poderosos é melhor do que... Do que você ter... Nossa, olha isso aqui, cara. Que exército gigantesco, velho. Que isso. O cara tem simplesmente... Olha isso aqui, velho. A guarnição... O administrador dele... Mas tudo isso aqui vai dar um estrago pra porra na gente. Quando a gente for atacar eles. Tudo bem. Tudo bem. A gente se vira. Vamos melhorar a distribuição de alimento das regiões aqui. Acho que eu vou só passar o turninho, galera. Ganhamos bastante... A gente ganhou bastante porradaria, né? Foi muito massa brigar com os caras. Vamos lá. Vamos passar. Ai, ai. Saqueadores foram destruídos. Tinha uma facção chamada saqueadores, cara. Não tinha ideia. Bom, olha isso aqui. Os malditos turbantes... Correram... Olha isso, cara. Eles foram pra cá. Que estranho, né? Bem estranho. Bom, vamos recrutar a cavalaria de Shen... Pra esse exército aqui. Que eu já tava pensando nisso há muito tempo. Vamos recrutar dois trabucos aqui. Pronto. Agora o nosso exército tá bem completo. E a cavalaria de Shen é aquela cavalaria extremamente roubada. Vamos tomar essa cidade aqui. É nossa. Vitória incontestável. Acabou. Ocupa. Juramentado. Ó, os dois viraram amigos. Vamos fazer aqui... Destrói isso aqui. Lubu, você não tem cavalos melhores, né? É foda, Lubu. Não tem cavalo bom, mano. Dá pra recrutar uns espadachins melhores aqui? Não dá. Vamos mandar embora então esses caras aqui. Recrutar dragões celestes. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos unidades imperiais precisam estar presentes aqui no exército. Próximo alvo da gente vai ser esse negócio de chá aqui, mano. Eu preciso de chá. É um recurso que eu não tenho. Casa de chá é um recurso que eu não tenho nesse jogo. Aqui. Eu acho que é melhor esperar mais um tempo. Esperar tipo mais um turno aqui em cima e não descer. Aqui eu acho que eu vou... Olha. Dei upgrade em Shen. O que eu posso fazer em Shen? Renda de campesinato. Gabinete distrital. Aí eu posso transformar em gabinete de arquivo. Olha. Eu vou fazer isso. Pronto. Gabinete distrital. E vou dando upgrade nessa merda aqui até virar o que eu preciso. Cara, vou passar o turno de novo. Vambora. Chamar a Sansei pra fazer parte da coalizão. Eu vou rejeitar porque ele é perigoso. Aê. Maldito inverno, cara. Ahn. Vamo lá. Aqui parece que eu já tô bem. É... Eu posso fazer um cerco aqui. Eu posso fazer um cerco aqui já. Vamo lá. Vamo fazer um cerco aqui. Os caras já tão com a vida cheia já. Derrota corajosa? Maluco. Exigir rendição? O cara não quer, né? Tá. Vamo lá. Vamo fazer um... Fazer uma espécie de buraco na muralha aqui. Ahn. Do Buu. Vamo vim pra cá. Nossa. Dá pra passar pelo território dos outros aqui. Olha que engraçado. Dá pra literalmente passar por aqui. Eu não sei se esse cara aqui consegue atacar meu... Meu território aqui. Provavelmente ele consegue. Mas como eu estou na frente... Eu acho que é muito mais difícil pra ele, né? Tomara que seja mais difícil pra ele chegar aqui. Eu acho que não consegue, não. Eu acho que esse cara não consegue chegar aqui. Vamo dar upgrade em cidade pequena. Dá um upgrade direto? Acho que não vale a pena, né? Porque se ele vai tomar a cidade direto... Pra que que eu vou dar upgrade nela? Nossa. Os turbantes tomaram uma cidade... Deixa eu ver aqui. Que cidade é? Nossa, olha isso, cara. Os caras literalmente tomaram uma cidade aqui. Acho melhor matar esse cara aqui. Vamo matar esse maluco aqui. Vitória incontestável. Vamo lutar a noite pra perder pouca gente. Morre. Filhos de uma puta. Esses caras tão bem complicadinhos de lutar, né? Eu quero receita, eu quero receita, eu quero receita. Vai embora todo mundo. Me dá reposição agora. Beleza. Próximo turno eu vou tomar esse... Esse lugar aqui de ferramenta aqui. Vai ser nosso esse negócio aqui. Tá foda, mano. Não tá difícil, mas o território agora ele tá bem grande, bem dividido. Eu não tenho nenhum filho, não. Que chegou na idade adulta, não. Porra. 15, 14, 12, 10, porra. Eu não tenho nenhum filho, cara. Que chegou na idade adulta pra lutar. Daqui a pouco eles chegam. Maldição. Eu acho que eu vou ter que recrutar um desses caras aqui, ó. Guarda. Vou ter que recrutar um desses caras aqui pra ser uma espécie de administrador da região. Quem eu posso colocar como primeiro-ministro? Acho que eu vou colocar esse cara aqui, mano. Vou colocar o Lodium. Pronto. E vou buscar uma mulher pro Lodium. Lodium, você tem que casar, maluco. Dá pra casar ele com alguém de outra facção? Deixa eu ver. Nossa, ninguém. Arranjar casamento pra ele. Vai lá. Arranjei casamento pra ele. Pro Lubu, eu não sei. Mas pra ele. Pronto. Na nossa corte, nós temos agora a mulher do Lodium. Que eu vou colocar aqui. Mulher velha, 35 anos. Porra, hein. Tá bom. Mas o Lodium é primeiro-ministro. E isso já é o melhor que eu posso fazer. E vou colocar uns filhos meus como personagens importantes aqui depois. Administradores e tudo mais. Acho que eu só vou passar o turno agora. Esses caras vão nos atacar no campo de batalha, muito provavelmente. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse avanço aqui em cima. Eu já já vou virar rei da China. No próximo vídeo, provavelmente, eu vou virar rei. Então, fiquem ligados aí. O motivo de eu encerrar esse vídeo por aqui, mano, é que essa merda... Dessa batalha vai levar muito tempo no próximo turno. Vai levar mais tempo do que o necessário. E eu quero ver o vídeo do Haluka, né? Já são quase 6 da noite, 7 da noite aqui. E tchau. E tchau. E tchau. Então, vamos lá.